Olá a todos! Agora vamos brincar com as letras. Esta é a letra W, também chamada de W. A letra W minúscula desenha-se assim. E a letra W maiúscula desenha-se assim. Agora desenha tu o W minúsculo com o dedo. E também desenha o W maiúsculo com o dedo. Muito bem! Vamos agora aprender algumas palavras com a letra W. Wagner Vá-Gner Quantos W maiúsculos encontras na palavra Wagner? Um, perfeito! Wilson Wilson Quanto os W maiúsculos encontras na palavra Wilson? Um, sensacional! Windsurf Windsurf Quanto os W minúsculos encontras na palavra Windsurf? Um, perfeito! avoastro Mar lies Obrigado.